Se tiver que votar no início, vou recomeçar Se tiver que votar no início, vou recomeçar Aê, Matheusinho! Se tiver que votar no início, vou recomeçar Língua começa o alfabeto, sempre pelo ar Eu vindo pouco, tô sabendo que a fé domina O ensinamento vem do pai, seguindo a doutrina Mais uma vez me ajoelho, sou guerreiro Sei que o barco não vai afundar Eu pedi pra ser um espelho, eu sou gueto Mostra quem foca, tá pra brilhar Eu já cansei de assistir, nave subir Pra sonhar no item também, naquele palco me vi Vou persistir Pra chegar e não pisar em ninguém Deus não falha Tá comigo em toda batalha Você sou pecador, mas eu tô Em busca do sorriso Deus não falha Tá comigo em toda batalha Você sou pecador, mas eu tô Em busca do sorriso Em busca do sorriso Sou guerreiro Sou guerreiro Sei que o barco não vai afundar Eu pedi pra ser um espelho, eu sou gueto Mostra quem foca, tá pra brilhar Eu já cansei de assistir, nave subir Pra sonhar no item também Pra sonhar no item também, naquele palco me vi Vou persistir Pra chegar e não pisar em ninguém Deus não falha Tá comigo em toda batalha Você sou pecador, mas eu tô Em busca do sorriso Deus não falha Tá comigo em toda batalha Você sou pecador, mas eu tô Em busca do sorriso Em busca do sorriso Deus não falha É comigo em toda batalha Você sou pecador, mas eu tô Em busca do sorriso Em busca do sorriso Em busca do sorriso Cu Capabilidade Eu não vejo